E aí galera, estamos começando mais um Dicas de Pesca EP Fishing, hoje dia 19 de setembro de 2017. Hoje tem informações do Rio Bonito, do Rio Tietê, do Rio São José dos Dourados, do Paraná e do Rio Grande. O amigo Genês de Pereira Barreto esteve pescando com o parceiro Valdir, na região de Pereira Barreto. Pela manhã eles fizeram a pescaria no Tietê, só que como estava ventando muito, eles entraram no Rio São José dos Dourados. Acabaram achando os peixes legais, fizeram uma pescaria boa ainda, a partir das 2 horas da tarde apenas. Pegaram mais de 10 peixes na faixa de 35 a 45 centímetros e viram os peixes bons correndo atrás da isca, mas os peixes ainda estão manhosos, não estão comendo bem, estão começando a encostar para acasalar. Eles usaram isca brava e gigue. Por que eles usaram a brava e o gigue? O peixe está no final dos braços, comendo no meio do alicrim. Então as opções legais de vocês usarem quando o peixe está nessa situação, são iscas de subsuperfície. Como a brava trabalha em torno de 30, 35 centímetros, vocês conseguem trabalhar ela legal no meio dos enroscos, no meio dos alicrim. E o gigue é a mesma coisa, também você consegue trabalhar ele no meio da sujeira. Fizeram uma pescaria legal, parabéns Genês. E os parceiros Rafael e Ricardo, de Penápolis, estiveram pescando no Rio Bonito, um afluente do Rio Tietê, ali na região de Penápolis. Fizeram uma pescaria curta, pescaram das 10 às 12 horas. Ainda assim, pegaram muitos amarelinhos e foram premiados com esse lindo azul de 47 centímetros. Pegaram na isca Comet, da Marina Esportes. Parabéns, galera! E nessa sexta-feira, teve um torneio de pesca entre amigos, organizado pelo Da Silva, da loja Sua Pescaria de Diadema, e a pousada Ocarrara de Ilha Solteira, Ilha Solteira mesmo. Um torneiozinho legal com 17 equipes. Quem foi campeão foi o meu grande parceiro e staff do Emporio da Pesca Manaus, ali de Pereira Barreto, pescando junto com o Betinho, o professor. Pegaram o primeiro lugar, onde o maior peixe deu 49 centímetros, fizeram uma média, se não me engano, de 43, 44 centímetros. Pescaram no Rio Paraná, pescaram com iscas de barbela, com a X-Rap Deep, que é a barbela maior, a Fatal 90 do Lory, pegaram bastante peixe na Fatal 90 também, e na Ligeira da Moriá. Parabéns, equipe! Vocês vão dar uma olhada nas fotos aí, foi bem legal o evento. Parabéns ao Da Silva pela organização aí, grande abraço! E o Guia Marquinhos, de Buritama, esteve pescando novamente esse final de semana, nesse sábado e domingo. Sábado ele pescou só após o almoço com o meu parceiro de pesca, o Willer Suzuki, e sua esposa Luana. Pegaram bastante peixe, tiveram bastante ação, onde os dois maiores foi esse amarelo e esse azul, pego pela Luana. A Luana esteve pescando com uma isca da Tienko, chamada Flat Pepper 70. Uma isca excelente, uma meia água top, vale a pena ter na caixa. É um pouco difícil de encontrar no mercado, mas é uma meia água diferenciada. O Willer pescou bastante com superfície, com a Dog X da Megabest, teve muita ação de peixe, porém o peixe não estava comendo. O peixe bateu muito, mas não comeu, não chegou a pegar muito peixe na superfície. Mas valeu a pena só de ver as pancadas. E no domingo, o Marquinhos esteve pescando com os amigos João Pedro e José Bonifácio e o meu parceiro Elton, da equipe Delta. Pegaram bastante peixe, tiveram muita ação de peixe. Mais de 30 peixes, entre 30 e 40 centímetros. Pescaram na Brava 90, na Sarula 80 e na Boni 85. O maior azul foi esse azul de 43 centímetros e meio que eles pegaram. Parabéns Marquinhos, valeu! E no Rio Grande, na região de Mirestrela, nesta sexta-feira o amigo Claudio de Valentim Gentil esteve pescando com seus primos Luiz e César, de Americana. Fizeram uma pescaria show de bola. Embarcaram 15 azuis acima de 40 centímetros, onde o maior foi esse lindo peixe de 61 centímetros. Fizeram a pescaria na X-80 Magno da Megabass e numa isca chamada Itoshiner, que é uma isca muito parecida com a X-80 Magno, o corpo dela é idêntico, só que a X-80 Magno é uma isca Sink, que eu já falei para vocês em outros vídeos aí, que já faz tempo que está pegando nessa isca. A Itoshiner é o mesmo corpo, porém ela é floating e são umas pinturas especiais projetadas pelo pescador Ito do Japão. Beleza, galera? Parabéns Claudião, lindo peixe! Valeu mesmo! E no Tietê também, quem esteve pescando foi o meu grande amigo de Jaume, de Taubaté. Esteve pescando com o parceiro Carlinhos e o Michael Giuliani, da equipe Mirassol Tucanastini. Eles estiveram ali na região de Barbosa, pegaram seis peixes azuis, peixes de bom tamanho, acima de 40 centímetros. O maior foi esse lindo azul de 46 centímetros. Peixe Cádibur, chama o modelo X-T3, mas que é meio difícil de encontrar no mercado, uma meia água top. E também na X-80 Magno da Megabass, só para variar. Valeu, parabéns Jaume, parabéns Michael. E quem esteve também no Rio Grande, fazendo uma pescaria diferente, na parte do rio ali na região de Orinjuva, foi o Márcio Vinícius de Wellington. Eles fizeram uma pescaria de pacu à noite. O Márcio já tem uns 3, 4 anos que faz essa pescaria, na época que o pacu começa a comer à noite. Fizeram uma pescaria fenomenal. Fisgaram 9 pacu, tiraram 7. Um deles, esse lindo aí, que deu mais de 20 quilos, ele esteve pescando na mortadela defumada e na salsicha, pegando em torno das 7, 8 horas da noite. Parabéns Márcio, pescaria fenomenal. Lindo pacu, valeu! É isso aí moçada, esse foi mais um Dicas de Pesca EP Fishing. Não se esqueçam que continua a promoção das iscas Sun Fishing Lures. Para participar, basta marcar 3 amigos aqui embaixo desse vídeo, compartilhar o vídeo no Facebook e curtir nossa página do Facebook. Não se esqueçam que vocês podem marcar quantas vezes quiserem aqui embaixo. Então, vai marcando de 3 em 3 amigos, pode marcar quantos amigos vocês quiserem. Quanto mais amigos vocês marcarem, maior a chance de vocês ganharem. O sorteio será no dia 26 de setembro, ao vivo no Facebook e no Instagram, às 8 horas da noite. Algumas iscas serão sorteadas só para quem estiver acompanhando a live. Outras serão sorteadas para todos que marcarem. Valeu, galera! Até a próxima! Grande abraço! Boas pescarias!